A disputa foi no ginásio Arrudão em duelo que era para ter sido realizado no último dia 20 de julho, mas que precisou ser adiado devido a um apagão cibernético que afetou o setor aéreo de todo o Brasil. Com bola rolando, foram os visitantes que abriram o placar aos 16 minutos de jogo com Gilvan. Menos de dois minutos depois, Betinho ampliou. Faltando 12 segundos para o intervalo, novamente Betinho marcou 3 a 0 o placar do intervalo. Na segunda etapa, o Marreco correu atrás do prejuízo e Meleca diminuiu a diferença aos 7 minutos de jogo. Um minuto depois, a Tirson marcou o segundo, mas a equipe mineira criou oportunidades e chegou ao quarto gol com Claudinho. Final vitória da equipe do Praia Clube por 4 a 2.